A animação que mostra a morte da Rope e Rope Scott E pelo amor de Deus Como nós já sabemos A Rope e Rope Scott nos convida pra pular até a lua No seu cardboard do capítulo 3 Sempre contando até 3 pra gente pular Até que chega o momento que ela fala pra não olharmos pros nossos pés E tentarmos pular de novo E logo após isso você só ouve Mas essa animação do GH Studio Mostra como pode ter sido esse diálogo de verdade Nós estamos brincando com a Rope E estamos pulando pelas estrelas Até chegarmos a lua com ela O motivo dela não querer que nós olhemos pra baixo São esses espinhos aí Socorro! E logo após ela pedir pra não olharmos Catnap aparece atrás dela E joga ela lá embaixo Fazendo com que ela fosse de baixo Finalmente ele tirou Claro que isso é só uma teoria do que poderia ter acontecido Mas a animação é muito bonita Faz muito sentido seguindo suas falas Comenta aí embaixo se você gostou do destino da Rope Porque finalmente conseguimos encontrar A animação mais bizarra de Pop Playtime Ou pelo menos uma das mais bizarras que eu já vi Até porque ela também é muito aleatória Essa animação é do canal Tigres Games E ela mostra uma competição De quem come mais hambúrguer em menos tempo Chamo Corbucci Entre a PicPig e o Jax de Amazing Digital Circus Já começou assim? Inclusive o Caim é quem tá apresentando essa competição E quando ela começa tá tudo normal O Jax tá dando a vida pra comer E a PicPig também Mas obviamente ela tá ganhando Porque ela come tudo que veio pela frente E quando ela termina Não satisfeita em ter comido 300 mil hambúrgueres E com a sua vitória Ela come o Jax também E ainda o Caim Junto com os olhos dele Meu Deus do céu O PicPig vai procurar uma igreja Pra ser mais aleatório e bizarro que isso Só se tivesse o Ronaldinho sendo morto pelo Catnap Um dia eu farei uma animação assim Você conhece outra animação de Pop Playtime aleatória igual a essa? Ou tão bizarra quanto? Comenta aí embaixo Porque essa pode não ser a mais bizarra Mas com certeza ela tá na lista e pode ser O Catnap vai te deixar irritado pelo resto do dia Pode ter certeza que depois desse vídeo Você não vai tirar ele da cabeça em nenhum momento Vocês sabem que eu tenho conteúdo de Pop Playtime aqui no canal Inclusive se você gosta já se inscreve ou segue aí por favor E esse vídeo apareceu no meu feed recentemente O vídeo da Catlin Onde quem eu acredito que seja ela Está cantando uma música Catnap, Catnap E o vídeo é assim Ela canta, pergunta algo cantando O personagem que tá na sua frente responde Mas irmão Ouve esse Catnap, Catnap toda hora pra ver Pesta aí pô Catnap, Catnap, Catnap Catnap, Catnap Inclusive a música tem uma continuação E no seu final vira quase um screamo pesadão Mas agora ela vai te assombrar pelo resto da sua semana Catnap, Catnap Lembre-se sempre antes de dormir que Catnap, Catnap Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo da música E manda esse vídeo pro seu amigo também ser contaminado Porque o Dog Day existe na vida real Sim, um Dog Day em tamanho real que se mexe sozinho Igualzinho no jogo E ele consegue correr? Pior que não Quem fez o Dog Day da vida real Foi o pessoal do Wicked Makers E eles mostram tudo em detalhes nesse vídeo no canal deles A versão que eles fizeram do Dog Day É que a gente encontra ele pendurado Antes dele ser anunciado pelo gigante da colina E como esperado Pra ele se mexer sozinho e emitir as falas do game Ele é o animatronic Inclusive se liga nos detalhes de como é o corpo dele por dentro Você entraria nessa roupa animatrônica? E o visual dele ficou maravilhoso Tá muito fiel ao original E chegar ele se mexendo sozinho Se debatendo Tentando sair das correntes E falando com a gente Arrepia até os cabelos do Oi Se liga nesse trechinho Comenta aí embaixo se você gostou da versão real do Dog Day E manda esse vídeo pro seu amigo também descobrir Que o Catnap perdeu tudo e virou um mendigo Eu tô amando compartilhar essas animações aqui com vocês E essa aqui em questão também é do GH Studio Nela nós vemos o Catnap com uma lata na mão Pedindo esmola pras pessoas que estão passando por ele Parece eu na minha live Ele até começa a dançar pra ver se as pessoas recompensam ele por isso Essa música que ele dançou é oficial do vídeo viu Até que nós vemos um funcionário da Playtime Chutando sua lata Seu monstro sem coração O que faz com que o coitado chore e fique muito triste Igual eu na live também Mas logo após isso uma garota chega com o Dog Day E oferece algo pra ele que eu não entendi o que é Mas ele fica feliz e eles vão embora todos juntos Adote um gato de rua A Miss Delight ainda aparece e pega do chão as moedas que o Catnap ganhou Sempre falaram que o professor ganha mal mesmo né Quando eu vi essa animação eu rachei o bico Queria muito conseguir pensar em uma história com o Catnap mendigo Mas daqui a pouco o mendigo sou eu Só as mentes mais brilhantes conseguem isso Comenta aí embaixo o que você achou do Catnap sem teto Porque até os programas de fofoque estão falando que o Catnap existe na vida real Assim como o Dog Day dos shorts que eu postei aqui Quem criou o Catnap no nosso mundo também foi o pessoal do Wicked Naples E eles mostram tudo nesse vídeo Assim como o Dog Day o Catnap também é um animatrônico Até porque pra criar um gigante que se mexe não tem como ser de outro jeito E no vídeo nós vemos todo o processo que eles levaram até finalmente dar certo Tá saindo da Jailinense Inclusive eles enfrentaram alguns problemas no caminho Como fazer o corpo dele ficar firme e em pé Sem acabar caindo pra algum lado Vê o Catnap tomando forma Eles moldando a cabeça dele, o corpo É algo muito legal de se ver antes dele de fato se tornar o gato roxo Se liga nesse trechinho Parece até adolescente fumando pod Não fumem crianças Resultado realmente ficou muito fiel ao original E muito assustador Comenta aí embaixo o que você achou do Catnap da vida real E manda esse vídeo pra assustar seu amigo medroso Porque o encontro do Catnap do Hug Wug em Pop Playtime 4 E mesmo não sendo oficial faz você arrepiar até os cabelos do Essa gameplay é feita pelo Lazy Playtime Nesse vídeo que você tá vendo aí Nela nós estamos em uma perseguição contra o Hug Wug E o bagulho tá tenso, viu? É como se a gente não tivesse nenhuma saída E fosse apenas questão de tempo pra ele conseguir pegar a gente Porém, em um determinado momento Nós chegamos em um local bem parecido com o da luta final do capítulo 3 E o Catnap aparece Quer bafurar meu gás? Mas quando o Hug Wug chega O Catnap diz que ele deveria ter permanecido sendo um sonho Já que era o Nightmare Hug Wug Começa a golpeá-lo Pra que ele consiga capturar o Hug Wug No final o Catnap consegue E sai arrastando ele pelo local Provavelmente pra levar o corpo do Hug Wug pro protótipo Claro que no game oficial é praticamente impossível que isso aconteça Por motivos óbvio E eu também acho que o Catnap ganharia Comenta aí embaixo o que você achou do encontro entre o Catnap e o Hug Wug E manda esse vídeo pro seu amigo Porque ele também precisa assistir O Hug Wug existe na vida real Ele é bonitão, viu? Se liga O Hug Wug é mais uma criação do Wicked Man E vendo o vídeo parece que esse foi o mais difícil que eles fizeram Mas aí é só meu palpite de quem não sabe nada Eu digo isso porque eles tiveram que fazer um animatronic Que ficasse em pé Claro que ele tem um apoio que o ajuda Até porque ele não sai andando por aí Mas manter a firmeza nas pernas dele Parece que foi muito difícil pelo vídeo Socorro! O seu corpo todo peludo também não podia ser esquecido Alisa meu pelo E é bonitão de ver Sua textura parece ser bem gostosinha Eu dormiria com isso daí do meu lado fácil, fácil Vamos dormir abraçado, Hug E a cabeça dele é tão grande Que usaram a minha de molde pra conseguir fazer Brincadeira Eles só usaram o template pra ter a base de como seria o tamanho e etc O resultado ficou maravilhoso Ver eles se mexerem tendo um visual tão vivo desse jeito Vai fazer você se cagar Ou até achar que é o jogo ao invés de algo real Você pode conferir os detalhes desse vídeo no canal deles Comenta aí embaixo o que você achou do Hugo Hugo da vida real E manda esse vídeo pro seu amigo ficar sabendo O novo óculos de realidade virtual de Pop Playtime 4 Parece que teve alguém da Playtime que viajou no tempo Pra levar essa tecnologia pro século passado Essa é mais uma criação do Peter Playtime E podemos conferir os detalhes nesse vídeo Esse óculos Que aparentemente nem tem como enxergar por ele Tem a função de ver objetos atrás da parede No caso objetos que estão escondidos Que não conseguimos ver no mundo real Oxi, como que tá lá? É literalmente como se fosse uma realidade virtual Bem-vindos ao incrível circo digital Ele ainda diz que esse óculos é feito de titânio E o cara fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo Mas o visual dele realmente é bonitão Eu teria um desse pra ficar jogando em casa Vai que eu acho um catnap escondido por aqui E também que ele é muito leve e confortável de se usar Como se você nem percebesse que está usando ele de tão confortável Oxi, cadê meu óculos? Eu não sei como isso poderia ser usado no game Mas é uma ideia brisada legal Comenta aí embaixo o que você achou desse óculos de realidade virtual E o que poderíamos encontrar com ele na fábrica Porque vai que o diretor enlouquece E eles lançam E aí tem o recorde de zerar cada Pop Playtime mais rápido possível E os que dá pra você ir fazer o miojo ele zera antes de você terminar E eu vou falar dos recordes de PC na categoria N% Como? O capítulo 1 quem tem o recorde mundial é o alemão LOL Ele zerou o game em 4 minutos e 33 segundos É literalmente menos que o tempo do miojo Nessa run ele usa vários glitches pra pular algumas partes Parece que tu precisa de um curso pra conseguir fazer tudo isso A do segundo capítulo é ainda mais impressionante O espanhol ProAkventury zerou o game em 2 minutos e 59 segundos Pra isso ele usou um glitch no início do game Que pulou o jogo inteiro E ele já caiu direto no trem pra partir pra longe da fábrica Mó paz E o recorde do capítulo 3 É do estadunidense Danger 1451 Ele zerou o game em 8 minutos e 19 segundos E usou alguns glitches como o de você subir um minuto com barriga E descer no final na parte do elevador Mas qual foi o tempo mais rápido que você zerou Pop Playtime? Porque agora você já sabe Os Smiley Critters rejeitados de Pop Playtime 4 são do bem Os caras são rejeitados e ainda amam humanos Os verdadeiros heróis desse game Pra quem não lembra do último vídeo do Buggy Hug Os Critters rejeitados apareceram no final Onde estamos indo pra primeira Playcare O motorista pode correr Só que nesse vídeo novo depois deles aparecerem Um deles pula em cima do Mr. Delight pra atacá-lo Mas logo depois o Delight revela Que era uma brincadeira com a nossa cara E na real eles são do bem E ele ainda explica que os encontrou chorando Depois da Hora da Alegria E descobriu que eles não estavam do lado do protótipo E que logo depois disso resolveu adotá-los pro seu lado Isso aqui tá igual Dragon Ball Acontece tudo do nada O visual dessa primeira Playcare tá bonitão também Bem caprichado pelo Buggy Hug Até as estatuazinhas dos rejeitados ele fez Mas você esperava que os Critters rejeitados fossem do bem? Comenta aí embaixo Porque o maior plot twist é que Pop Playtime não faz sentido Como que os órgãos da criança da pop cabem nela Se ela é desse tamanho? Primeiro que não tem motivo pra ser esse funcionário e papado Meu irmão, faz 10 anos que teve uma saga Ninguém que tava lá esse dia apareceu pra contar a história E eu vou acreditar em cartinha pedindo pra eu ir lá Eu quero ver se isso é só Vou curtir a vida Tomar água de coco na praia Jogar um game Não quero saber de muito vivo não Segundo que pelo que parece Ele sabia sobre os experimentos das crianças Então é mais um motivo pra não voltar pra lá E os próprios experimentos não fazem sentido nenhum O Brom é um velho de 59 anos Foi mal, perdi a mão E ele virou um dinossaurinho pequenininho Como que tudo bem é mim? Porque depois que ele apanha dos outros brinquedos Os órgãos todos deu Eu tô louco O cara era gigante e ficou assim Que que é isso? Mas isso é o de menos Porque o dia que uma empresa de brinquedos ficar rica Vendendo esse bicho feio pra criança Eu dou barraquete do server do planeta Terra Tô vazando rapaziada